Olho na bola, Matheus Vital, Ramiro pro meio da área, Gilberto! Mandando, Marlon no cruzamento pra área, Matheus Vital, tentou de cabeça, Gilberto! Ramiro, na bola rasteira pro Gilberto, passou pelo goleiro, tá com pouco ângulo, manda pra fora! Ritmo forte, olha o roubado. Olha o vacilo, lançamento, Gilberto pra fora! Entrou, Bruno Rodrigues na área, Gilberto! Pegou o goleiro, Gilberto tenta de novo! Pegar de fora, hein? Dessa vez levantou pro Gilberto, vai mandar pro gol! Só cruzeiro nesse finalzinho de primeiro tempo, Gilberto! Atrás da história do clube. E lá vai o Gilberto, vai embora, toma a frente, entra na área, aí o Gilberto tenta passar pelo goleiro, a bola chega pro Dani! Chega de novo, olha o Gilberto na área, tentou bater, se embrulhou com a bola o Gilberto! William, Ramiro no cruzamento, manda longe! Ramiro busca passagem, Gilberto nas costas, com a marcação, bateu dali, pra fora! Olha o movimento que fez o Gilberto pra receber um passe! Cobrou o arremesso lateral, rapidamente o cruzeiro, não tem impedimento, Gilberto bateu dali, bateu de canhão! E aí E aí E aí E aí E aí